Resolvi gravar esse vídeo adicional por causa da minha falha na quinta-feira passada. Esqueci apertar no botão de gravar e a aula ficou sem gravação para as pessoas que faltaram na aula ou que quiseram talvez ouvir de novo. Eu vou resumir brevemente em talvez 10, 15 minutos um pequeno panorama que eu fiz na quinta-feira sobre os primeiros sete séculos, sete séculos dos meados do século I, depois de Cristo, até meados do século VIII, que abarca a época patrística que estamos agora considerando. E eu comecei esse panorama apontando a um pré-socrático, a saber, Heráclito, que talvez o mais famoso, mais amado entre os pré-socráticos, que vivia em Éfeso, na Ásia Menor de hoje, na Turquia de hoje. E dois conceitos dele que passaram para o vocabulário e o imaginário e o ideário filosófico são a noção do fogo como uma realidade que existe na sua mutabilidade. O fogo é algo que está sempre em mutação, mas é algo também. A chama é algo. Quando você... Teria sido o caso antes do século XX, quando as pessoas fizeram filosofia à noite, elas acenderam uma vela. E essa chama foi visível e entrou também no conceituário do filósofo como algo misterioso, altamente misterioso. O que é uma mudança que é a providencia de tanto luz para a mente quanto o calor para o afeto. E menciono isso porque nesta mesma cidade de Éfeso, vivia por vários anos a Maria, a mãe de Jesus, e São João Evangelista, que foi o mais jovem entre os apóstolos, o garoto, que foi o único que virou um velho e escreveu o seu evangelho, o quarto evangelho, provavelmente bem no final do século I. E como um homem já velho, um homem com talvez mais de 80 anos de idade. E ele começou o seu evangelho, diferentemente do que São Mateus, que começou com a genealogia, tentando mostrar a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo, pela genealogia de Jesus até Davi. E Marcos, que começa meio abruptamente, o seu evangelho é mais curto, mas também mais poderoso, que mostra milagres e filho de Deus, não tanto o Messias como Mateus, mas o filho de Deus. E Lucas, que é mais o narrador, que diz que muitas pessoas já tentaram fazer isso. Eu também vou escrever algo sobre esses acontecimentos. São João apresentou um evangelho totalmente sui generis. não começam como Jesus, como Messias, nem como filho de Deus, nem como Salvador, como Lucas, mas como Logos, o Verbo. É um outro conceito, uma outra ideia que remonta a Heráclito, que é neste fogo, nesta mudança, neste rio, que sempre muda, mas fica mesmo sempre o rio. que essa mudança, que resulta em algo constante, a chama, o rio, tem uma lógica, um sentido, uma estrutura, um discurso, um logos. E, em Arche, em o Logos, no princípio, era o Logos. E é assim que ele começa o seu evangelho. Esse bote no início do cristianismo, um conceito profundamente metafísico, filosófico, que continua ocupando os teólogos até hoje. Então, não esqueçamos isso, que, e também nas cartas de São Paulo, tem a famosa pregação dela em Atenas, e Dionísio Ariopagita foi convertido. Houve filósofos também, ouvindo ele, menciona também alguns filósofos, um filósofo estoico em São Paulo, na sua pregação. Então, tem sempre esse acompanhamento da mensagem religiosa por busca filosófica dos gregos. Então, isso já no Novo Testamento. Uma e duas gerações após os apóstolos, houve um grupo de padres que têm o nome dos padres apostólicos, por causa da sua proximidade aos apóstolos. Ou porque conheciam, ou conheciam alguém que conhecia os apóstolos. Esses padres apostólicos são o Papa Clemente de Roma e o Santo Inácio de Antioquia, já na Ásia Menor de Novo, Policarpo de Smyrna, também lá perto de Éfeso, Smyrna, hoje Izmir, em Turquia, e vários pequenos textos também que circulavam naquela época, contando agora de uma ou duas gerações de distância dos eventos mesmos, os padres apostólicos. No século II, no segundo século, temos um outro grupo, cabeçado por São Justino Márter, na primeira metade do século, e Santiraneio de Leão, na segunda metade. E essas caras são chamadas de apologistas, porque estão fazendo apologias ou defesas do cristianismo, mas em chave bem filosófica. Que vemos em São Justino mesmo, que foi um filósofo, antes de virar cristão, ele foi para Atenas, assistiu às aulas dos grandes mestres do estoicismo, do peripeticismo, do aristotelismo, do epicureanismo, mas não gostaram nada desses três, e acabou finalmente alinhando-se mais com os platônicos, com o tempo. E depois ele encontrou um homem, um cristão, que explicou a história do Antigo Testamento, os profetas, e a ideia da sabedoria que está presente lá, especialmente o Evangelho. Ele ficou convencido de que esse desenvolvimento na vida de Jesus, todo este conteúdo do Novo Testamento, coroa a sua busca filosófica. Ele considerava-se ainda filósofo, e até após seu batismo continuava usando a roupa, a toga filosófica, para manifestar essa continuidade. Não foi que ele virou as costas da filosofia e abraçou a religião, mas ele viu nessa religião a consumação da sua filosofia. Santo Iraneio de Leão, o bispo de Leão, ele lutava famosamente contra a primeira, a mais poderosa das primeiras heresias, que foi o gnosticismo. O gnosticismo ensina que a salvação, a realização humana, acontece pela comunicação de um saber esotérico, que vai diretamente para a cabeça, e que não prioriza a humildade, nem o amor, nem o afeto, mas o conhecimento. e por causa do carácter especial desse conhecimento, Iraneio entendeu que é importante os cristãos lutar contra isso. Não foi só os cristãos, também os neoplatônicos lutaram muito contra o gnosticismo. Por quê? Porque o gnosticismo localizou esse conhecimento especial esotérico na realização do erro do mundo físico, do mundo carnal, que o cosmos mesmo é uma queda ontológica, quase um pecado por ser material. E os, claro, os neoplatônicos também tinham uma desvalorização do mundo material, mas ainda o viram como uma manifestação do uno, uma manifestação remota, mas uma manifestação autêntica, que teve seus perigos, mas não foi a ser rejeitada globalmente. Para os gnósticos, sim. E essa demonização, digamos assim, do mundo físico, especialmente da carne, resultou em certos excessos, paradoxalmente opostos. De um lado, o ascetismo, quer dizer, um castigo do corpo, recusa da procriação, do sexo, do casamento, todos os prazeres do corpo, de um lado, mas o mesmo raciocínio que a matéria e o corpo não têm valor, levou à devassidão de muitos. Se o corpo não tem valor algum, posso usá-lo como um brinquedo e depois jogar fora. Então, essas tendências foram uma ocasião para Santo Ireneu escrever um livro contra heresias, contra heresias, pensando especificamente desta heresia, porque cada heresia, não sendo heresia, é uma escolha, quando você simplesmente escolhe as verdades que te agradam. Você não aceita a verdade na sua plenitude, mas por escolha, por preferência pessoal. E, por exemplo, é verdade que o corpo, a matéria tem seus perigos, tem um certo peso de escuridão, pode nos desencaminhar. Isso é verdade. Mas você pega esta verdade fora do contexto da criação, do contexto mesmo da emenação neoplatônica, ele vira como qualquer verdade, vira quando sozinha, quando orfã, ele vira um veneno. vira um tóxico, porque não está no contexto. E este foi o anel. Então, após os apologistas, tivemos no terceiro século, mesmo século em que vivia Amonio Sacco, inspiradores neoplatônicos, e o próprio Plotino, Porfírio, que não foram cristãos, e o Porfírio até foi bastante anticristão, anticnóstico e também anticristão. Plotino grande influência, a maior sobrevivência da filosofia antiga no neoplatonismo, mas, simultaneamente, houve Origines e Clemente da Alexandria. Todos eles, como os neoplatônicos, estão em Alexandria, grande centro da filosofia helenista, ou mais imperial. estamos no século terceiro agora. Então, Origines foi o primeiro grande sistemático, ele tentou botar junto a filosofia e a religião, a teologia, numa visão completa. E por ser primeiro, o pioneiro, ele também não entendeu tudo bem, fez alguns erros que causaram uma certa rejeição dele pela parte da igreja. ultimamente, no século passado, ele foi recuperado e defendido por origines feitas em prol dele, mas, no início, o primeiro sempre tem que fazer um sacrifício, não vai ser apreciado por todo o mundo, mas é um grande pensador origines, egípcio, africano, egípcio, no nordeste do continente africano, em Alexandria, e o outro, Clemente da Alexandria, que introduziu a imagem de dois rios, o rio da filosofia grega e o rio da lei judia, que se desemboca no único rio do cristianismo, pouco como o rio Solimões, Café Alê, Café Alê, com leite, e o rio negro, lá, que se desemboca perto de Manaus, no grande Amazonas. e esta imagem também teve uma grande influência. O único que lutou fortemente contra esse acolhimento da filosofia grega dentro do cristianismo foi Tertuliano, outro pensador, também não foi canonizado, como origines não foi, Clemente foi uma vez, mas depois foi tirado, porque todos eles estão fazendo tentativas numa época em que você não tem modelos, você não tem Augustinho, Tomás de Aquino, qualquer modelo, estavam chutando em grande parte. Tertuliano, a sua ideia era que após o evangelho você não precisa mais filosofia, o que tem a ver Atenas com Jerusalém, Jerusalém é a sabedoria diretamente do céu, então vamos ficar com isso e esquecer esses filósofos gregos que estão brigando o tempo todo de qualquer forma. A sua posição, graças a Deus, não foi aceita, a filosofia grega foi bem acolhida, com discernimento, com certeza, e também os textos copiados na Idade Média pelos montes, não teríamos muita coisa hoje se não tivesse ouvido esse gerox medieval que é o monasticismo. No século IV vem Augustinho finalmente com a conversão de Constantino e a introdução oficial do cristianismo dentro do Império Romano, uma coisa que teve bons efeitos e maus efeitos, cada benção tem dois lados, mas Augustinho mesmo virou o maior dos padres gregos e a patrística propriamente falando começa para valer no século IV até meados do século VIII com a morte de São João da Massena que foi o último padre e também o defensor das imagens do uso das imagens contra o iconoclasmo mas Agostinho começa essa época com seu amigo São Jerônimo que traduzia a Bíblia para o latim seu mentor São Ambrosio de Milão que influiu tanto na sua conversão também pela sua eloquência e pela música que ele escrevia porque ele inspirou toda uma corrente de música eclesiástica canto ambrosiano e depois houve paralelamente mais no oriente cristão os padres capodossianos Gregório Nazianse Gregório de Nisse Basílio que começaram a desenvolver as ideias metafísicas para explicar o mistério de Deus de certa forma e o mistério de Cristo usando a noção da pessoa epóstese e natureza fúsis fazendo pleno uso do legado conceitual da filosofia grega tanto platônico quanto aristotélico na formulação desses mistérios cristãos nos primeiros concílios famosos Agostinho faleceu em 430 431 em Éfeso mesmo houve o concílio de Éfeso em que as primeiras definições sobre a realidade de Cristo foram feitas claro houve já tinha havido o concílio da Niceia 323 e Constantinopla 380 foi a época dos concílios e também a época do início da Patrística a única observação sobre a Patrística é que porque o cristianismo começou com mártires todos os apóstolos com exceção de São João Evangelista foram mártires derreteram a sua própria sangue em testemunho da sua fé mártir significa testemunho quando Constantino e a conversão dele e a cristianização progressiva do Império Romano ao longo do século IV e o surgimento da figura de Agostinho não foi mais possível ser mártires de sangue e os cristãos se perguntaram como é que eu posso testemunhar essa fé eu não posso ninguém quer me matar de certa forma ninguém está nos perseguindo mais e a ideia surgiu quase espontaneamente não temos não temos mais sangue mas temos tinta naquela época tinta estava num pequeno receptáculo você usava lá tinta começou a correr rios e rios dilúvios tsunamis de tinta produzindo a biblioteca dos padres gregos e latinos dessa época e se você juntasse todas as suas obras edições completas foram publicadas no século 19 você poderia encher pelo menos essas duas duas estantes só com esses livros grandes com duas colunas em letra muito pequena isso foi um delúvio realmente de pensamento sermões comentários da bíblia mas também reflexões filosóficas teológicas de todo tipo e uma fonte que a gente tem que respeitar e também integrar nosso conhecimento filosófico do passado faz parte do nosso legado ocidental e